Baby, oh, oh, e quero a minha Lady, oh, 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 e quero a minha Oh, negra, oh, oh, e quero a minha Oh, preta, nossa força, como a tua Quando tu não estás é como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu descanso me faz sofrimento e doidão, tu querida Nem me adaria, não sabe colar tua pena na minha Encoste o teu rosto no meu e dá-me esse beijo que assobia Baby, oh, oh, e quero a minha Lady, oh, 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 e quero a minha Negra, oh, oh, e quero a minha Oh, preta, oh, oh, e quero a minha Eu já senti tanta dor Mas como esse nunca não Eu já vivi tanto amor Mas como esse nunca não Eu já briguei, já falei